Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar o presidente, que acaba de ser eleito aqui, Manuel Carlos, que Deus ilumine aqui o seu trabalho nessa casa e que dá sucesso a todos, todos os sucessos do mundo a você. Quero aqui agradecer a Deus e também falar para o pessoal que está ouvindo na Brota FM, essa grande rádio, essa grande emissora, a população está aí nos ouvindo, acompanhando de perto a aposta do zereador, em breve a aposta do prefeito. Quero aqui agradecer a Deus por, estou aqui por cinco mandatos consecutivos nessa casa, agradecer a população de Burquira, agradecer a minha esposa que caminhou comigo nessa política, meus filhos, minha filha, meus irmãos, meus amigos, todos que me ajudaram, para todo o povo de Burquira que ajudou. Quero aqui agradecer de coração e dizer que a vida pública, dono público, o papel do vereador nessa casa são quatro coisas, fiscalizar, julgar, assessorar o prefeito quando coloca a emenda e é isso que é o papel do vereador, e fiscalizar as obras do prefeito. Eu aqui, nessa quinto mandato de vereador, quero continuar cada dia que passa o meu trabalho, buscando emendas federais para o nosso município, em breve agora mesmo, fiquei muito feliz, foi agora, tem três dias, estalemos um poço na região da Vaca Morta, que vai ser entregue duas comunidades, Palmeirinha e Maiada, emenda do deputado Arthur Maia, que aquela comunidade passa problemas difíceis de água, tem que o carro-pipa do exército estar colocando água naquelas comunidades, e quando o exército para, realmente aquela comunidade não tem rumo onde é que pega água. e com fé em Deus, é outro convênio que eu tenho na Código de Vaca para fazer a rede, são nove quilômetros de rede, sábado eu vou conversar com a comunidade já, que eu tenho um recurso especial na Código de Vaca, emenda do deputado Arthur Maia, conseguir transferir até o primeiro semestre desse ano, e com certeza vou buscar o caminho correto daquela comunidade e vou botar água para aquele povo. Eu acho que o político, cada eleição tem seu papel, hoje, há poucos tempos, eu fui eleito presidente da casa, dessa casa, fiquei aqui por dois anos, tive várias conquistas, hoje, tenho certeza, o vereador Manoel Carlos também vai ter várias conquistas nessa casa, cada um faz sua parte, e dizer a todos os vereadores aqui, que aqui chegaram, que foram eleitos para essa legislatura, quero que de coração, desejar sucesso a vocês, um bom trabalho, porque ninguém chega nessa casa aqui porque quer, ninguém chega nessa casa aqui porque alguém quer, da família quer, a gente chega nessa casa aqui com compromisso da população, e de trabalhar pela população. Então, é isso que eu tinha a dizer, desejar a todos os povos buquirenses, da Bahia, do mundo, um feliz 2021, cheio de paz, de amor, de saúde, e eu acho que nós também temos que pedir muito a Deus, orar, orar, para ver que Deus coloca a mão no meio e tira essa doença infeliz, que vem carregando muitas vidas no nosso mundo, porque é muito triste, a gente perder um da família, e além de perder, a grande perca, ainda não poder ir no velhão, isso é muito triste, então, eu acho que nós, o papel nosso, tem que orar, orar para Deus nos ajudar, iluminar, e tirar essa doença que vem, que vem aciando o mundo. É isso que eu tinha a dizer a todos vocês, e pedir a Deus, que Deus ilumine o caminho em cada um de nós. É isso que eu tinha a dizer, muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado.